Gente, não dá certo, isso é fato, não é boato De vez em quando briga, vou até porta-retrato Me faz de gato e sapato, sabe o meu ponto fraco E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Não pode falar, não me filha, gente, olha a família que eu estou lá com o povo. Bora fazer outra coisa, outra coisa. Mude nada, não é igual dessa coisa, ninguém é igual dessa porra toda, que é não? Tem o rio, 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 tem o rio. Tem o rio, tem o rio, tem o rio, tem o rio. Tem o rio, tem o rio, tem o rio, tem o rio. Tem o rio, tem o rio, tem o rio, tem o rio. Obrigada. Obrigada.